Música Coração que faz você viver Ah, porque choras, sabes, tanto assim Não há motivo pra se arrepender Confia em mim, minha vida, alegrias Horas tristes e vazias, passo com você Ah, porque choras, sabes, tanto assim Conta pra mim o que te faz sofrer Sou teu amigo, fiz por merecer Sempre junto a ti Sou o coração que faz você viver Ah, porque choras, sabes, tanto assim Não há motivo pra se arrepender Confia em mim, minha vida, alegrias Horas tristes e vazias, passo com você Ah, mostrando os tempos, solando o choro Me faz lembrar de outras noites muito azuis Convido o sax no rural No baile ao luar Frases para sofisticada além de Existe um sax em mim, solando o peixe em você E é tão bonito uma lágrima Que chorar, o sax no fundo, o sax no fundo me faz respirar Sempre que o amor provoca em mim, falta de ar Amém. 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 Amém.